Bárbara voltada, vamos novo, DJ KM PC Puta um pique de putaria Tem que pegar o autógrafo, né? Vai fazer ela na puta, tem que pegar o autógrafo, né? Oh, MD, HZ, oh, os gêmeos da putaria Só pra ir te mano, ó, via Ha, ha, era isso que tu queria, porra Fina de Nike ou de Lacoste e o Camelinho Lourenco Profissão periguel na frequência do raquinho Me bota de quatro, bota, 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 gostosinho Profissão periguel no bem, tocando tudo em mim Profissão perigo na frequência do raquinho Ele é perigoso, tá na frequência do raquinho Brocodilo da Lacoste descansando no paninho Ele tá bandidão, tá bandido gostosinho Ele tá bandidão, tá bandido gostosinho Me bota de quatro, bota, bota, gostosinho Me bota de quatro, vem socando tudo em mim Profissão perigo na frequência do raquinho Vem, 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 vem piranha, tá um rolezinho Sem destino, sem destino Vai sentar no pinto, sentar no menino Vem, vem, vem piranha, tá um rolezinho Sem destino Vem, vem, vem piranha, tá um rolezinho Vem, 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 Vai pegar o ataca, foda-a MD, HD, os gêmeos da putaria De outro planeta Não era isso que tu queria, porra Gêmeos da puta Vida da puta